Olá galerinha do canal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sexta-feira era pra me ter vindo finalizar a semana com vocês, mas eu não vim, gente, não passei bem. Deu aquela crise alérgica de novo e espirrei bastante. E daí o nariz ficou escorrendo e não dava pra vir aqui ficar o tempo todo, né gente? Aí o que eu fiz? Não finalizei a semana, não finalizei o mês, né, que era a última sexta-feira do mês de maio. Mas aí hoje eu vou fazer tudo isso, vou finalizar a semana passada, vou iniciar essa semana e falar pra vocês. Eu já nem lembro mais que tanto de merda que eu queria fazer semana passada. Então, gente, como eu não lembro, o que eu vou fazer? Eu vou começar falando pra vocês que eu recebi uma encomenda de um caminho de mesa, que o motivo é esse daqui. E o comprimento do trabalho é 1,30m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu fiz 7 motivos, 7 motivos pra fazer o comprimento e vou ter que fazer 12 a mais pra fazer a largura do trabalho. Tem que vocês relevem que os cachorrinhos da vizinha tá preso e quando eles ficam presos, eles ficam nessa latição. Dói de querendo bater pernas, coitadinho. Querendo ir pra rua. Aí ela deixa eles presos. Aí, pessoal, ó, o barbante tá aqui. O barbante verde que vocês viram tá na rapinha. Esse aqui é a encomenda. Vocês lembram aquele monte de suplá que eu fiz esses tempos atrás? Então, é pra aquela cliente, ó. E o cordeirosa vai ser onde a gente vai fazer a união do trabalho. Então, eu acho que essa semana eu preciso finalizar esse caminho de mesa. Hoje, gente, eu já fiz um trabalho. Eu comecei final de semana. Eu já fiz uma blusinha, um cropped, sei lá como é que fala aquilo ali. Que eu quero tá usando, né? Não sei se vou, se vou, né? Mas se eu for, eu quero usar ela pra sair final de semana. A gente vai ter a festa do rodeio final de semana que vem. E aí, se Deus permitir, né? Que a gente sabe que tudo que a gente faz é na permissão de Deus. Eu quero ir lá, né? Passear um pouquinho, sair um pouquinho com as crianças, com o meu esposo, né? Aí, queria ir. Tô querendo ir. Não sei se vai dar certo. Mas eu tô com vontade de sair. E se der certo, né? Eu vou utilizar ela. Vou usar ela, gente. Ai, achei que ficou tão graciosa. Como é a festa aí de rodeio, é cheia de pendulicais, cheia de babás, cheia de coisa. Olha só o que eu fiz, pessoal. Fiz uma blusinha. Olha só, gente. Uma blusinha em tons de festa, gente. A parte de trás eu não coloquei aqui em cima. Eu coloquei só embaixo mesmo, ó. Eu fiz ela com o barroco. Olha só, gente. Deixa eu ver se passa o meu cabeçom aqui. Mas vai ficar bem legal, ó. Olha só. Dá pra vocês terem uma ideia, né? Se eu vou... Depois eu tenho que ainda arrumar um negócio, gente. Ai. Uma blusinha, um... Não sei o que pra utilizar por baixo. Porque, ó. Ela é vazadinha, né? Então, ela é super transparente. Ficou bem bonitinha no corpo, gente. Ficou bem bacana. Ó. Do jeito que tinha ficado na minha imaginação. Aí, terminei. Comecei ela no domingo, né? Meu... Como... Meu olho não tava muito bom. Fui fazendo devagarzinho, né? Comecei no domingo. Aí... Tá. Vou contar pra vocês como que eu acho que eu machuquei o meu olho. Fui tomar banho. No sábado. Inventei de fazer uma esfoliação. Esfoliar o rosto. Daqueles negócios. Produtos de esfoliar, né? E eu acho que deve ter entrado no olho uma bolinha. Daqueles negócios de esfoliante. E... Daí, como incomodou. Eu acho que eu esfreguei a mão em cima do olho. E acabou machucando. Aí... É... E começou a doer e doer. Doer e ainda tá bem doído. Só que parou de arder, né? Parou de arder, mas ainda tá bem doído. Aí, o que que eu fiz? Passei, é... Coloquei bastante colírio. Aí, de sábado pra domingo, gente... Como doeu a noite. Incomodou. Parecia que tinha uns negócios andando dentro do olho. Aí, no domingo, né? Comentei com as dicas. Bia que o olho tava ruim. Tava doendo. Achava que tinha alguma coisa no olho. Mandei foto pra elas verem como é que tava. Aí, a Gi falou. Vai no postinho pra ver... Pra tirar o que tem aí. Se você tá sentindo, tá achando que tem alguma coisa. Tem que ir pra tirar. Aí, tá. Falei pro meu bem, pro amor. Olha. Olha aqui. Vê se você vê alguma coisa. Porque vai ter que sair esse negócio que tá aí. Porque tá incomodando muito. E o olho... Ficou bem vermelho. Ó, tá bem limpinho já, gente. Foi esse daqui. Tá bem limpinho. Mas ficou bem vermelho. E foi bem aqui assim, ó. Bem nesse ladinho aqui assim, ó. Aí, eu puxava essa pelinha por cima, assim. Pra ver se saía, né. Mas eu acho que já tinha ferido. Aí, o meu filho falou assim. Mãe, mas você tá sentindo que tem alguma coisa? Aí, eu peguei e fechei o olho e passei, né. Pra ver se tinha sentindo alguma coisa. E não tinha nada. Mesmo. Acho que já tinha derretido, sei lá. Não sei explicar, gente. Mas assim mesmo, ele ainda dói bastante. Aí, a gente sempre tem colírio, né. Em casa. Porque meu esposo trabalha na carregadeira. E essas horas assim, às vezes ele tá trabalhando de frente com o sol. Dá reflexo no vidro e deixa as vistas dele ardendo, queima, né. Aí, sempre tem um colírio pra passar. E fica de poeira, essas coisas assim também, né. Aí, tinha um outro colírio que ele era tipo... Acho que é tipo analgésico, sei lá. Que tira dor. E eu não tava encontrando, não tava encontrando. Aí, por fim, ontem à noite, achei. Falei assim, ai, vou ter que achar. E fui procurar nos lugares onde eu sempre guardo essas coisas, né. Aí, achei ele, coloquei. Aí, hoje amanheceu bem bom. Bem bom, bem bom mesmo. Fiz bastante crochê. Finalizei a blusinha, né. Como eu falei pra vocês. E... Então, rendeu bastante. Rendeu bastante mesmo. Só que, nossa, foi horrível. Domingo, ontem foi horrível. O olho, nossa, mas ardia, ardia, ardia. Aí, eu coloquei o óculos, né. Pra dar uma aliviada. Porque ele, como ele escurece. Aí, dá uma aliviada, né. Por causa da claridade. Aí, eu fui tentar sair, não consegui. Voltei, fui sair de moto. O vento pegou, assim, parecia que tava entrando uma faca, assim, pra dentro do olho, gente. Meu Deus do céu. Que dor. Que dor, que dor, que dor. Gente, eu tô querendo gravar a aula disso aqui. Só que eu tô pensando na hora de fazer união com o rosa. Como que eu vou fazer a união dele, que eu faça a união sem fazer o corte de fio. Porque o legal de fazer essas uniões, desse tipo de coisa aqui, é desenvolver uma técnica onde seja prático, né. Que não tenha corte urgente. Mas olha que lindo que tá esse aqui. Eu peguei e mostrei pra cliente, né. Como que tava ficando os motivos. Ela já se apaixonou. Mas é de se apaixonar, né, gente. Olha que lindo. Esse aqui é o rosa normal. Nesse daqui não tinha nome e nem nesse daqui. Esse aqui é o barroco verde bandeira. O que você tá procurando? Hã? O que aconteceu? O que você aprontou? Esses meninos. Aí, eu não sei a marca, mas é um barbante muito bom, gente. Esse barbante aqui, olha que coisa mais linda. Olha como ele é enrolado, gente. Olha a diferença. Ah, não ficou nem comparação. Olha a diferença disso, gente. Bem tecido. Esse daqui é um barbante ótimo, gente. Que delícia esse barbante. Voltei. Fui ver o que aquele menino tava aprontando. Então, como eu tava falando, esse barbante aqui, gente. Ai, que delícia de trabalhar com esse barbante. Esse aqui é o barbante Cadore, gente. É o cru da Cadore. E olha só a experiência que eu já tô fazendo com esse barbante. Cês não tem noção. Eu não resisti. Isso aqui não fazia parte dos meus planos, mas eu resolvi fazer... Ser parte dos meus planos, ó. Eu resolvi ver quantas bases, no caso, né? Aqui tem um kit com três peças, ó. Quantas bases dessa daqui eu consigo fazer com um quilo de barbante. Tendo uma, duas, três, quatro carreirinhas de base, ó. Essas quatro carreirinhas de base aqui vai ser com esse quilo aqui. Eu já fiz um kit com três peças. Fiz mais um kit com três peças. Olha aqui, ó. Tem quatro voltinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. E fiz um com duas peças. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. E eu tenho uma caixinha cheia de base, que vocês viram que eu arrumei esses dias. Então, esse daqui, ó, a hora que eu finalizar, eu vim mostrando pra vocês certinho quantas bases eu consegui fazer, né? O total, assim, de números. Tipo, uma, duas, três, quatro, cinco. E quantos kits deu. Kit de três, kit de dois, ou parzinho, avulso, enfim. Vim mostrar certinho pra vocês. Semana passada, eu fiz bastante coisa. Eu falei que queria gravar as aulas. Consegui gravar as aulas. Falta somente uma. Tem duas aulas programadas já no canal. E as aulas que eu gravei semana passada foi dessa lindeza aqui, gente, ó. Tapetinho Nanda, né? A pedido da minha amiga Bia Artes em crochê. Eu gravei a videoaula dessa lindeza aqui. Espero que vocês consigam confeccionar. Por causa da minha tensão de pontos ser um pouquinho diferente. Então, geralmente, dá um transtorninho pras pessoas tá fazendo ali, segundo a minha explicação, ou a minha, a quantidade de pontos, essas coisas assim. Mas eu falo sempre, tipo, aqui, que eu faço com uma correntinha, eu falo pras pessoas colocarem duas. Aqui, eu tenho que começar com quatro, porque senão não dá certo. Então, eu sempre explico direitinho. Gente, essa florzinha aqui, ó, é a flor delicada. Tem vídeo lá no canal de passo a passo. E, ó, tapete, né, normal. E tem a tampinha do vaso, gente. Olha essa lindeza aqui, gente. Também, ó. Ainda não filmei, nem tirei foto no banheiro ainda. Por que não, Nanda? Por que ainda falta o pé do vaso? E o pé do vaso é com encaixe, né? A pedida da minha amiga, né? A Bia, terrível. Ela não dá grava pra nós. Aí, eu falei, ah, o que que eu não faço chorando? O que que você não pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Gravei, é claro, né? Mentira, gente. Chorando, nada. Feliz da vida, né? Aí, fiz, né, as duas aulas, editei tudinho. Editei o destra, editei o canhoto. Tá tudo lá programadinho pra cair no dia certo, se Deus quiser. Aí, fiz essa lindeza aqui. Olha essa combinação de cor, gente. Olha essa combinação de cor. Esse trabalho aqui, ó, o tapete. Gente, eu não sei o nome desse tapete, mas é do canal da Bia, gente. Eu estou apaixonada nessa combinação de cor. Olha. Olha que combinação de cor incrível. Esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe é maravilhoso. Depois, no final do vídeo, depois que eu tiver conversado com vocês, explicar tudinho porque eu faltei sexta-feira, eu vou mostrar eles, pra vocês verem eles certinho. Fiz também o desafio da minha amiga, crochê da G Oficial. E olha isso, gente. Esse aqui é o tapetinho Carol. Canal da minha amiga, é, Bia, ó. Crochê da G Oficial. Já falei pra Bia que ela tem que gravar um tapete de coração também. Porque eu só fico falando o nome dela nos tapetes de coração, gente. Olha que lindo. Olha essa combinação de cor. Cru. Esse daqui é o chiclete, pink e vermelho. Olha que lindo. Esse daqui não era pra ser o chiclete, né? Era pra ser o salmão. Eu errei lá na hora de pegar as cores, mas tá bom. Ficou lindo, né? Ó. Depois eu mostro ele de frente pra vocês. E olha só. Não tem jeito, gente. Esse daqui, esse que eu vou mostrar pra vocês, eu fui seguindo a videoaula. De um lado. Do outro lado eu fui fazer sozinha. A linha caiu. E olha aqui. Reparem bem nisso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Quê? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis esses. E desse lado? Uma, duas, três, quatro, cinco. Sabe quando que eu fui perceber que isso aqui tava errado, gente? Quando eu fui fazer as alcinhas pra poder contar lá. De um lado eu tinha que dar 35, do outro lado eu tinha que dar 35. Fiz as minhas 35, do lado certo, né? Que é, no caso, eu iniciei... Um, dois, três, quatro, cinco. Iniciei aqui, né? Como eu tô de frente aqui, fica os contrários pra vocês. Aí fiz, deu as 35. Aí peguei. Do outro lado, né? Cheguei lá no final. Aí fui contar pra ver se tava certinho. Contei a primeira vez e eu... Hã? 38? Parei ali, já nos 30 e poucos que tinha dado, né? E comecei tudo de novo. Falei, não, esse negócio não tá certo. Eu fiz certinho, segui passo a passo. Aí fui contar os pontos aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos. Fui do outro lado, né? Que tinha dado certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Falei, ué, o que que eu fiz errado? Aí, de uma afastada nele, pra poder olhar o tapete e ver o que que eu tinha feito, né? Aí, nisso, eu já tinha mandado mensagem pra Gigi. Isso, pô, o tapete deu errado. Não deu certo. Um lado deu 35, no outro lado deu 38. O que que eu fiz de errado? Com coisa que ela ia saber o que que eu tinha feito de errado, né? Aí, mandei foto pra ela, né? Depois que eu descobri, né? Falei, achei o erro. Ah, mas a Bia se esporrachou de rir de mim. Porque ela fez, né? Com quatro. Eu dei, deu, ela teve que fazer adaptação. Por quê? Porque ela tinha feito quatro aves, se não cinco, né? E eu resolvi fazer um coração torto. Um lado com cinco, outro lado com seis. Ah, mas ela riu, hein? Mas ela riu. Aí, o que que acontece? Eu queria tá com o meu par de coração finalizado. Mas não rolou. Semana passada, né? No caso, semana passada era pra ter os dois tapetes da aula finalizados. A bolsa, gente, tá aqui, ó. Parei, eu errei na bolsa. Mas eu não vou desmanchar, ó. Eu errei. O que que eu errei aqui? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eu tenho que ter 23 carreirinhas de pontos baixos. E aqui vai ter 23 carreirinhas também. Só que... Como é ponto baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ela todinha a outra parte, certinho, seguindo lá a foto. E depois eu vou vir e vou completar as outras voltinhas aqui. Aí eu faço o arremate certinho aqui e finalizo. Mas essa semana, essa semana eu não vou... Não sei se eu consigo finalizar essa bolsa. Será que eu consigo, gente? Eu não sei. Porque eu preciso terminar esse caminho de mesa. Porque eu quero fazer o uso do dinheiro, gente. Ai, Deus. A bolsa também, se eu finalizar, né. Mas aí a cliente vai ter que mandar o fio pra mim lá de Arquenso pra eu poder finalizar. Então. Aí o que que eu quero ver? Eu vou... Não vou desmanchar, né. Eu vou dar continuidade. E... Fiz lá no caso, semana passada, eu consegui fazer o que eu queria. Menos a bolsa. Porque a bolsa era pra estar pronta. Aí o que que acontece? Sexta-feira... Segunda-feira, acho que eu já passei mal. Soltei o vídeo na terça. Eu acho que foi. Não tenho certeza se foi nessa semana ou se foi na outra. Aí sexta-feira passei mal demais. Muitos espirros, 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 espirros. Chegava a doer assim, ó. Subi assim, doendo a testa. Aí falei, ah, quer saber? Vou abandonar tudo. Deitei, não fiz nada. Fiquei deitada ali sem fazer nada mesmo. Só curtindo a espirradeira e o nariz ruim. Até pensei que fosse me dar gripe forte. Mas graças a Deus não foi. Foi só uma gripe... É... Uma gripe, ó. Só alergia que atacou mesmo. Só que daí eu não tomei antialérgico. Porque eu tomo antialérgico e aí eu fico ruim. Porque me dá sono, me dá moleza. Aí fica assim, o corpo fica ruim. Aí eu só quero ficar dormindo. Então eu só curti mesmo aquele trem ali. Até passar no outro dia. No sábado tava bem boa. Aí no sábado eu peguei duas encomendas. Uma encomenda é suplá. Só que daí eu tenho que fazer dois modelinhos pra cliente, né? E eu queria comprar o fio 6 pra poder fazer pra cliente. Por quê? Ela quer pra estante. Pra estante, bom que fosse linha fina, né? Aí ela falou, ah, mas eu não entendo nada sobre isso. Eu falei assim, fica tranquila. Eu vou fazer, vou levar pra você ver. Aí você me diz o que você acha. Porque ela escolheu o modelinho. O modelinho que ela escolheu fica muito delicado feito com fio fino. Mas não tá tendo aqui na cidade. E, né, vou ter que fazer uns pedidos de um fio fino pra poder tá fazendo essas coisas. Porque esse suplá tem bastante saída. E agora tá tendo pedido de toalhinhas de mesa. É, toalhinhas de mesa, ó. Toalhinhas pra enfeitar o rack, essas coisas assim. Aí no sábado peguei duas encomendas. Que é esse daqui, que é o caminho de mesa de um metro e trinta. E essa encomenda de suplás. E tem uma outra cliente, que é a amiga da minha cliente. Que passou aqui em casa, hoje, pegar os trabalhos dela. Vocês lembram? Aquele tapete colorido maravilhoso que eu fiz esses dias pra trás. Então, hoje que ela veio, que ela passou pra pegar. Gente, ela tá indo pra cidade vizinha. E ela passou por aqui pra poder pegar os crochês dela. Ela levou o jogo de banheiro azul, modelo Juliana, canal da Be Artes em crochê. Aquela combinação de cor incrível, que todo mundo se apaixonou. E o tapete colorido, que ela ficou... É o que ela mais gostou, gente. Ela queria daquela cor, colorido, né? Ela amou as cores. Amou mesmo. Graças a Deus. E tem, né? Uma amiga dela que vai entrar em contato pra poder fazer pedido de suplá também. Que ama suplá também. Lá de Porto Velho. Aí, o que vai acontecer? Duas clientes de Porto Velho, né? Vai ficar, assim, bom pra poder fazer... Quando ela for pegar os crochês aqui, no caso, né? Ela vai ter que fazer os pedidos. E quando a amiga dela passar, a amiga dela leva, no caso, né? Que é a minha cliente, né? A Andreia. Então, vai ser, assim, eu vou... Aí, ela me pegou desprevenida. Não tinha nem um brinde finalizado pra eu poder dar pra ela. Ela foi sem brindezinho dessa vez. Depois, na próxima compra, eu vou ter que caprichar, né? Aí, foi duas encomendas. Essa, essa, eu tô esperando ela entrar em contato, né? Aí, o que que acontece? Semana passada, fiz o coração, o tapete lá do canal da Bia. Aquele lindo, maravilhoso, com amarelo e caramelo. E fiz as duas vídeos... Os dois tapetes da videoa. Então, foram quatro trabalhos que eu finalizei. A bolsa era pra ter feito, né? Mas não rolou. O tapete de coração teria dado pra mim fazer os dois. Mas eu errei. Aí, eu fiquei muito chateada de ter errado. Vou ter que desmanchar tudo. Eu tenho mais barbante desse daqui. Então, o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu não vou refazer, porque vai ficar... Às vezes, pode ser que não dê. Eu não sei, gente. Eu vou pegar e vou colocar tudo no cofre da sobrinha disso aqui. Essas bolinhas. Zanguei. E daí, vou ter que desmanchar, gente, até... Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou ter que desmanchar até aqui, ó. Até na penúltima volta do cru. No caso, na segunda volta do cru, vou ter que desmanchar. Então, vai... Esse, esse e esse vai tudo pro cofre. Não vou nem questionar nada. E o cofre tá chegando já de novo, né? Hoje é dia... Três. Deixa eu ver que dia que é hoje. Vou meter o dedo aqui. É, hoje é... Mas cadê o dedo que tá aparecendo aqui? É, hoje acho que é dia três. Dia quinze. Eu já tenho que tá com o vídeo guardadinho, certinho, né? Mas... O vídeo do cofre desse mês vai ser um pouco diferente, tá, gente? Não vai ser só mostrando ali as sobrinhas. Vai ser, tipo... A rotina do dia mesmo. De como vai ser, de quando... Ou como é que eu fiz, o que que eu guardei. Vocês já devem ter visto alguns trabalhos que eu andei finalizando e já fui separando algumas sobrinhas que tinha ali. Falando nisso, tem que ver qual vai ser a cor que eu vou deixar a 150 gramas, que eu não decidi ainda. Eu não sei se esse caramelo aqui dá 150 gramas, mas, ó... Tem bem pouquinho, não sei. Tem como eu ver? Não tem como eu ver porque não tem nenhum cone perto aqui vazio. Mas vai ser mais ou menos isso. Então eu vou ter que ver certinho, né? Pra ver quanto... Quanto, né? Qual a cor que vai dar ali as 150 gramas. Que eu tenho que pensar bem, porque é cores que eu vou fazer o quê? O bico de acabamento, provavelmente, né? Porque o que que eu vou fazer? Provavelmente vai ser isso, né? Porque a Bia tá deixando a gente nas escuras e não quer falar o que que ela vai fazer. Então, se prepara, gente. Que ela vai pegar a gente de jeito no dia de fazer os trabalhos do cofre. Olha como é que é rapidinho de fazer, gente. Muito rapidinho de fazer. Aí, essa semana, meta finalizada... Semana passada foi finalizada excelente. No caso, foi quatro tapetes concluídos com sucesso, né? Lindos, maravilhosos. A bolsa eu não fiz, mas tá tudo bem. Essa semana eu acho que eu consigo. E a semana passada eu fiz ali esses três jogos aqui, ó. Essas três bases que eu mostrei pra vocês do cone de um quilo do Barbante Cadore. Gente, lindo, lindo, lindo. E o que que acontece? Essa semana, a meta dessa semana é concluir esse caminho de mesa. Gravar a videoaula dele. Eu vou gravar. Tem videoaula, tem, mas eu vou gravar como eu fiz pra vocês. Mostrando tudo certinho. Passo a passo, voltinha por voltinha. E, se Deus permitir, né? Eu vou conseguir elaborar um jeito ali que a gente faz a união sem cortar o fio. Como vai ser? Eu não sei. Se eu vou conseguir também, não sei. Mas eu vou tentar, né? Vou tentar, porque eu preciso conseguir fazer um jeito que eu não precise ficar cortando o fio, emendando coisa por coisa e cortando o fio depois. Não sei como que vai ser essa sequência. Mas se vai rolar, vai rolar. Aí, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Aí, tem quatro. E esse aqui vai ser o quinto. Esse, deixei o último, o falta, falta um pra fazer. Que é o que eu vou gravar a aula, mostrando pra vocês como que a gente faz isso aqui certinho, tá? Aí, fiz a blusinha nessa semana. No caso, já tem a blusinha concluída. Aí, tem esse daqui que eu quero gravar a aula e finalizar até quinta-feira. Preciso, né? Até quinta-feira eu tenho que estar com isso finalizado. E também, a minha passadeira em ponto filé de fio 8 tá caminhando. Olha o tamanho que ela já tá. Faço, tô fazendo assim, bem aos poucos, tá, gente? Já tem um motivo pronto. A gente dobra, fica marcado. Já tem um motivo pronto. Falta só dois motivos. Já tô iniciando o segundo, ó. Aqui já tô iniciando o segundo motivo. Primeiro motivo pronto, ó. Primeiro motivo pronto, tá vendo? E o segundo. Essa passadeira aqui, eu vou ir fazendo aos poucos, como eu falei pra vocês, né? Pra descansar, olha só. Pra descansar, eu pego e faço com fio 8. Por que que eu tô fazendo bem devagar aqui? Porque é fio 8 e dói o meu braço muito quando eu faço no crochê com fio 8. Então, por isso que eu tô fazendo bem devagarzinho. Mas não vou falar que finaliza essa semana, acho que não finalizo não. Tem bastante coisinha pra mim fazer, né? Pra pegar e fazer o trabalho, é rapidinho a gente faz. Mas pra gravar a aula já é um pouco mais difícil, tá? Então, fica um pouco mais complicado. Ó, tô encerrando aqui o meu... Não sei nem como é que é o nome disso aqui, gente. Porque, ó. Ele tem seis ladinhos. Mas se vocês quiserem fazer aí, já ir fazendo antes de a aula cair no canal, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês como é que faz. Deixa eu fazer o meu arremate aqui logo de uma vez. Ó. Ele tem seis lados. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui eu fiz as florzinhas com três pontos altos. Só que os meus pontos altos aqui, eu fiz ele alongado. Fiz dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer um anel mágico aqui, pra mim mostrar pra vocês. Fiz ali, no caso, as três correntinhas, né? Aí, lacei o fio. Lacei o fio. Aí, eu fiz. Tirei um... A primeira alcinha, ó. Deixa eu ver se... Ai, não vai aparecer, gente. Tirei a primeira alcinha, ó. Tirei a primeira alcinha, tá vendo? Ó, a primeira alcinha. Fiquei com três ainda, né? Lacei o fio, tirei mais duas. Fiquei assim. Laço o fio. Tiro uma alcinha, depois eu tiro duas. Aí, eu finalizei o ponto, porque ele deu uma alongadinha. Pra fazer o ponto alto normal, a gente faz assim, né, ó. Ponto alto normal. Tira as duas de uma vez. Tá vendo? Tira as duas de uma vez, ó. Tira as duas de uma vez. E o ponto alongado, eu tiro assim, ó. Tiro uma alcinha, tiro duas alcinhas. Aí, finaliza a peça. O ponto. Mas, na videoaula, eu explico bem certinho pra vocês. Aí, né? Fiz a florzinha com seis pétalazinhas. Anel mágico. A parte do verde é três lequinhos de três pontos altos em toda a parte da flor. Fica um... Ó, vamos ver. Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, ó. Leque sobre leque. Tá vendo? Leque sobre leque. E, aqui, ó. Fica o bloquinho do meio, né? O bloquinho central. Onde vai fazendo o aumento, ó. E fica assim. Então, aqui, ó. A segunda etapa. Tá pronta. Aqui, falta, no caso, eu gravar a aula. Explicando pra vocês como faz esse detalhe. E, depois, vir, né, fazendo a união com o cor de rosa. Eu acho que vai ficar incrível esse trabalho. Gente, é... Quero agradecer a cada um de vocês. Eu não lembro certinho quanto trabalho que eu fiz esse mês. Mas, esse mês rendeu bastante. Vendi muito esse mês. Tenho... As peças que eu tenho aqui de pronta entrega são um kit de banheiro. Que é o modelo Juliana, de três peças. Na cor preto com amarelo. Que eu publiquei umas duas vezes no dia das mães. Nas duas vezes, ó. Publiquei no dia das mães, depois não publiquei mais. E os outros trabalhos eu coloquei nas rifas. Porque tem sido uma ótima fazer rifinhas aqui dos trabalhos aqui na cidade. Aí, eu tenho mais o jogo de tapete nano. Jogo de banheiro nano. Que já, já finaliza o jogo completo. E o de coração também vai ter um jogo completo. O tapete da Bia não vai sair jogo. Porque o meu caramelo não dá pra fazer um jogo, ó. Não dá pra fazer um jogo. E eu não tenho, né. Aqui eu já dei uma olhada na cidade. Não tem outro caramelo na mesma tonalidade. Então, pra mim fazer um jogo. Tenho que começar tudo do zero dele. E fiz, no caso, a blusa, né. Fiz as videoaulas do tapete de coração. A tampa do vaso do conjunto de coração. Fiz aquele outro tapetinho. Que tem videoaulas já no canal disponível. E gravei a aula da passadeira em ponto filé. Então, o mês de maio foi super produtivo, tá, gente. Foi muito bom mesmo. E vendi praticamente tudo. Encerrei com vocês a primeira etapa do Crochetão dos Sonhos. Era pra mim estar trazendo hoje, né. Alguma coisa pra segunda temporada do meu Crochetão dos Sonhos. Mas ainda não fiz. Então, o que que vai acontecer? A primeira etapa do meu Crochetão dos Sonhos vai ser gastar esse 1kg aqui fazendo essas bases. E espero que segunda-feira que vem eu tenha gastado esse 1kg pra poder dar satisfação pra vocês aqui de como que tá essa produção. Então, esses jogos aqui com essa cor aqui vai ser os trabalhos que eu quero fazer pro Crochetão dos Sonhos. Não vou falar pra vocês que eu vou trazer tudo de uma vez. Ou que vou dar conta de fazer até segunda-feira, sei lá, tudo. Mas a ideia é até segunda-feira ter essas bases finalizadas. Então, e a meta da semana? Fazer esse caminho de mesa e gravar a videoaula e fazer os suplados. Ou seja, eu tenho que fazer dois suplados pra levar pra cliente ver, tá. Então, a meta da semana é isso. Amanhã, eu não vou vir com vídeo pra vocês. Então, o que que eu vou fazer? Amanhã, provavelmente, eu vou até amanhã já vou ter que finalizar esses aqui. Porque eu ainda vou fazer crochê hoje ou mais tarde. Vou parar agora pra fazer o serviço, né. E vou finalizar esses detalhes aqui. Amanhã, provavelmente, inicio a videoaula do caminho de mesa. E inicio também os suplazinhos que é pra mim levar pra cliente ver se vai ficar bom no rack dela, na estante dela. Pra ela poder tá feitando a estante dela. Então, basicamente, a meta da semana é gravar a videoaula do caminho de mesa. Finalizar esse um quilo aqui. E fazer dois suplados pra levar pra cliente ver. Então, será que eu vou dar conta? Não sei. Lembrando que eu já fiz uma blusinha, né. Então, já comecei a semana muito bem no pique, né. Graças a Deus, bem melhor. Olha como é que tá o olho bem limpinho. Tirar o óculos pra vocês verem, ó. Como é que o olho tá bem limpinho. Bem limpinho mesmo, graças a Deus. Eu fui ali no mercado. Antes de sair, coloquei o colírio. Não coloquei depois que eu cheguei. Mas depois eu vou colocar de novo, ó. Bem limpinho mesmo. Mas, assim mesmo. Tem horas que dá umas pisgadinhas no olho. Mas tá bem bom, gente. Tá bem bom, graças a Deus. E é isso aí. Quero pedir a você que não é inscrito. Que se inscreva no canal. Curte, comente, compartilhe. E calma aí que eu vou virar o telefone e vou mostrar essa produção incrível aqui na mesa. Pra vocês verem que fica bem mais bonito do que ficar segurando aqui. Então, bora lá pra vocês verem que lindeza que ficou os meus tapetinhos. Então, gente. Olha a lindeza, gente. Aqui tem os sete que vai ser a base, né? O comprimento do nosso caminho de mesa. Já está separadinho. Aqui são os cinco, né? Que vai ser doze, seis de cada lado. Vou fazer um exemplo aqui pra vocês verem. Pra vocês me entenderem. O caso aqui será a base, né? Tá aqui a nossa base. Vou colocar só três. Que vai dar certinho pra mim mostrar pra vocês. Ó. Três vai ser a nossa base. O comprimento do nosso caminho de mesa. Ah, esse daqui vem aqui. Pra poder fazer a lateral. Né? E aqui os outros seis. Pra fazer a outra lateral. Então, o comprimento vai ser sete. E de largura vai ser basicamente três, né? Olha só. Aí aqui, ainda vou ganhar aqui, no caso, dois dedos em cada entre eles. Que é na cor rosa. Pra fazer o bico de acabamento. Aqui ainda tenho seis basezinhas pra passar o cru. Pra depois vir fazendo a união. Mas como eu falei pra vocês, né? Vai ser gravado a aula. Se Deus quiser, vai ser gravada a aula. E espero desenvolver uma técnica que não precise cortar o fio. Porque é tão bom quando não precisa cortar o fio, né, gente? Facilita. Ó. Aí fiz as bases, né? De semana passada pra cá. Fiz essas... Deixa eu fazer assim, ó. Que daí vocês vão ver todas as três combinações de cores. Ó. E tem mais, tá, gente? Tem muito mais. Vamos ver quanto que um quilo vai dar pra fazer isso aqui, ó. Tenho aqui já três kits, no caso. Dois com três peças e um com duas peças. Ó a minha bolsinha caída aqui. Ai, deixa eu catar ela. Olha, gente. Que lindinha essa bolsinha. Tenho vídeo-aula dela no canal de passo a passo também, ó. Essa aqui acho que é a bolsa Jack. Se eu não estiver enganada, é. Ó. Que coisa mais linda. Gente. E essa florzinha aqui, ó. Esses detalhes aqui foram desenvolvidos pela Jack Artes em Crochê, tá, gente? Por isso que é a bolsa Jack. Aí, tá. Tem esse daqui, né? Que eu fiz. Esse foi, no caso, acho que sexta. Não, sexta não. Quinta-feira que eu peguei e fiz isso aqui do nada. Tava ali com meus trem pra fazer. Peguei e fui fazer isso daqui. Aí, vamos lá. Aqui tá o tapete de coração que eu vou ter que desmanchar. Aqui tá o tapete de coração que tá pronto. Que tá correto. Deixa eu tirar esse daqui daqui. Pra mim poder mostrar certinho pra vocês. Que bagunceira, né, gente? Mas olha só. A rotina é desse jeito aqui mesmo, tá, gente? Ó, a lindeza que ficou. Ficou um espetáculo. Eu ia colocar o verdinho. Só que por medo de errar e não dar certo, acabei não colocando. Porque eu queria seguir a risca certinho, passo a passo. Ó, deu certo primeiro. O outro não deu porque a pessoa queria fazer sozinha, né? Achando que já sabia. Olha, gente, que prático. Olha, gente, que prático pra dobrar esse coração. Eu dobro assim, ó. Venho e puxo aqui, ó. Ó. Fica dessa forma, tá vendo? Viro aqui, ó. Aqui vai ficar pro avesso, né? Mas aí eu coloco aqui. E coloco aqui assim. E ó. Que lindeza que fica. Viu? Tem essa coisa maravilhosa aqui, ó. Olha que lindo. Gente, assenta direitinho. Mas eu tô toda desengonçada aqui. E a minha mesa tá muito pequena. Vou ter que arrumar uma mesa maior. Mas olha isso daqui, gente. Que espetáculo de tapete. Olha esse detalhe aqui, gente. A gente se aproxima. Parece que desbota, desfoca a cor. Mas esse caramelo está incrível. E esse vinho está maravilhoso também. O amarelo também tá muito lindo. Mas olha esse detalhe desse tapete, gente. Se vocês quiserem videoaula, vocês deixam no comentário que vocês querem a videoaula do tapete do canal da Bia. Que eu coloco pra vocês, tá? Eu procuro lá e coloco pra vocês. Esse daqui foi desafio do grupo da Bia. Do mês de maio. E fiz, né? O parzinho aqui. Tapetinando. Ó. A lindeza. Vamos colocar a tampinha do vaso aqui junto. Ó. Fiz esse daqui também. Ó. Concluído. Duas peças e aula gravada, né? Aula gravada. Fiz a blusa, né? Tá aqui. Eu coloquei no cabide pra poder ajeitar ela, ó. Do jeito que tava na minha cabeça. Só que, olha só. Ele está, tipo, desamarrando, gente. Eu vou ter que desenvolver um outro jeito. Ou vou ter que apertar mais isso daqui. Ou vou ter que fazer um mozinho. Não sei. Os de cima ficou bem justinho. Acho que eu só preciso apertar um pouquinho mais. Mas, olha. Ainda juntou bastante pelinho dos... Desses negocinhos aqui. Esse aqui é o fio Encanto, gente. Que eu usei pra fazer isso daqui, ó. E a parte da blusa aqui, gente, ó. Deixa eu virar pelo outro lado aqui. Vou explicar pra vocês. É o square, ó. Fiz um square grande. Depois fiz um square menor. E aqui fiz uma, duas carreiras. Pra poder dar um baunião ali no trabalho. Ficar mais certinho. E aqui eu fiz uma carreirinha também. E vim com o bico tombadinho pra finalizar. E olha o que eu quero mostrar pra vocês aqui, gente. Olha essa lindeza de orquídea, gente. Ó. Que coisa mais linda. Deixou o meu cantinho ainda mais lindo. Sabe que o meu cantinho tá bagunçado, gente. Ó. Eu vou finalizar aqui. Encerrar o vídeo com vocês, ó. E vou organizar tudo isso aqui. Deixar tudo arrumadinho pra amanhã. Eu já dar início, né? A minha próxima aulinha. Então, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Curte, comenta e compartilha. Ative o sininho pra receber todas as notificações aqui dos conteúdos. Não da rotina e crochê. E até o próximo vídeo. Fui!